O governo federal realiza uma força-tarefa para entregar 50 mil títulos de propriedade rural até o fim deste mês. É o abril verde e amarelo que pretende acelerar a regularização fundiária em todo o país. O agricultor Raimundo vive há 20 anos no assentamento Cunha. Na propriedade, ele planta mexerica, além de outras culturas como milho, feijão e mandioca. Há uma semana, recebeu o tão esperado título definitivo da terra. E para ele, o documento representa a segurança. A gente já trabalha com mais confiança aqui agora, assim, que eu tenho o título, tenho o documento do meu nome, aí é mais tranquilo, né? O assentamento Cunha, localizado na cidade ocidental, em torno do Distrito Federal, tem hoje 62 famílias. Muitas delas aguardam o documento há décadas. Só a gente mesmo que sabe o valor e a felicidade que a gente tem, né? Porque a pessoa está com o título na mão, é saber que a terra é sua agora, né? De 2019 a março deste ano, já foram emitidos mais de 337 mil títulos a beneficiários da reforma agrária. E este mês, o governo federal iniciou uma força-tarefa para entregar títulos de propriedade rural definitivos e provisórios em diversos estados brasileiros. O processo de regularização fundiária de titulação é prioridade do governo federal. Somente no primeiro trimestre deste ano já foram mais de 60 mil documentos emitidos. E agora ir a campo e continuar nesse processo e também entregando à medida que isso for sendo produzido. Segundo o INCRA, na força-tarefa serão atendidos dois grupos. As famílias que já estão assentadas em projetos ligados ao INCRA e pessoas que têm posse anterior a 2008 de suas terras e que nunca foram regularizadas. Para o Paulo, que também é produtor, o título da terra traz novas oportunidades de crescimento. Nós estamos aqui há mais de 20 anos, agora veio essa regularização que para a gente, para a comunidade, para o assentamento, é fantástico. A partir daqui a gente pode se autodenominar donos, mesmo pagando o título, ainda tem alguma pendência junto ao INCRA por questões de leis. Mas a partir de agora, com esse título na mão, a gente pode se sentir realmente empreendedores, produtores.